É aqui que os ricos e poderosos crescem. É o mundo dela. Um mundo diferente do meu. O nome dela é Catherine. E no momento que a vi, ela conquistou meu coração. Com sua beleza, seu charme e sua coragem. Então eu soube como sei agora. Que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de um lugar secreto. Bem abaixo das ruas da cidade. Escondendo seu rosto de estranhos. E longe do ódio e do mal. Ele me levou até lá para salvar a minha vida. E agora, onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Porque nós temos um laço mais forte que amizade e amor. Nós não podemos estar juntos. Mas nunca, nunca estamos separados. Obrigado. Até a semana que vem. Ah, tenha um bom dia. Obrigado. Os destroços das minhas lembranças. 3212, à Avenida L'Arcetto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu nunca vi qual o impulso masoquista que me induziu a ensinar xadrez a você. Entra, Jesse. Obrigado. Vejamos se me lembro bem da sétima partida. Vamos ver. Fischer foi salvo por... Um peão. Vai. O que foi? O que foi? Eu sempre me perguntei quando aconteceria. E agora aconteceu. Vincent, eu nunca menti para você. O que lhe ensinei sobre o mundo lá de cima, a maior parte visava proteger você. Mas também foram... Para me ajudar... A esquecer. Para esquecer o mundo... Que já virei. Pai... Eu sempre senti isso. Existem... Certas coisas que não lhe contei. Sobre a minha vida anterior. O que é que você quer dizer para mim? Eu tenho que voltar. Tenho que voltar lá em cima. E quando você vai? Assim que estiver pronto. Volto esta noite. E quando voltar... Vamos conversar. Pai... Vicente, por favor, não me pergunte nada. Ainda não teve nenhuma notícia? Você não esperava que, depois de tanto tempo... O anúncio já saiu durante uma semana. Quer deixá-lo suspender este absurdo? Não. Margaret. Preste atenção. Não se passou um dia sem que eu pensasse nele. E vê-lo novamente. Principalmente agora. Ele desapareceu da face da Terra há 35 anos. Não podemos nem ter certeza. Eu sei que ele está vivo. Isto é difícil para mim, Margaret. Estou preocupado com você. Como seu advogado e seu amigo. Primeiro isto. E agora as alterações que fez em seu testamento. Sua avaliação. Por favor, Alan, agora não. Harry vai chegar a qualquer momento. É com ele que estou preocupado. Eu já passei por isso antes. Ele é uma boa pessoa. É bom para mim. Sem falar em tudo que fez para os outros. Não devia se preocupar. Eu não quero interromper nada. Quero nos dar licença, por favor. Não, Harry. Entre. Você não está interrompendo nada. Ligo para você amanhã. Não vá. Até logo, Margaret. Até logo. Eu gostaria que você e Alan se dessem melhor. Margaret, eu tentei. Tentei mesmo. Eu sei que tentou. São lindas, Harry. Obrigado. Como está se sentindo? Melhor. Mesmo? Muito melhor. Isso é bom. Eu não sei como me arranjaria sem você. Não pense nisso. Porque amanhã cedo eu vou levar você para casa. Não pense demorar você não! Não sei como essa. Quem vai. Não sei que varing você ante antes ainda. Não sei se você quanto não eu sempre ap estatusou em algum lugar antes. O que é que você está fazendo? Não. As pessoas querem acreditar que estão fazendo o que é certo. Eu apenas asseguro a elas que estão. Alguma coisa de errado nisso? Nada. E, no entanto, aqui estou eu me defendendo. Você pediu um encontro. Pedi, sim. E... Você concordou em me encontrar. O que foi? Curiosidade? Talvez seja isso. Você é uma pessoa difícil de se abrir, Alan. Mas deixe-me superar. Você está preocupado. Há seis meses foi diagnosticado que Margaret tem câncer no pâncreas. Ela tem uma fortuna enorme e nenhum parente vivo. E assim sendo. Você põe em dúvida a coincidência do meu aparecimento no cenário. Eu não vou mentir. Somos uma instituição de caridade. Quem melhor para pedir? As pessoas ricas gostam de ser lembradas por suas boas ações. Tenho a certeza de que ela teve outros pedidos. Acontece que ela nos escolheu. Ela escolheu você. É isso que me preocupa. Você sabe como ser objetivo. Bastante objetivo para desaconselhar Margaret a fazer a doação. E por quê? Há algum tempo contratei alguém para investigar os seus negócios. Ele ligou ontem. Das ilhas Cayman. Para o bem de Margaret. Pretendo manter o que ele descobriu em segredo. Mas somente se você se afastar dela. Inteiramente. Você é um homem ridoso. Com certeza não vai querer me enfrentar. Eu quero ficar. Eu quero ficar. Eu quero ficar. Tchau, tchau. . 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 Cale-se! Unidade 2, manda uma ambulância para 3122 Lexington. Temos 1, 10, 15. Bem deitido. Homem caído, estamos enviando uma ambulância para o prédio número 3122 da Lexington. Unidade 2, nada mais permitido. E 1, 10, 15 foi registrado. Está preso. Tenho o direito de permanecer em silêncio. Se abrir mão deste direito, tudo o que disser pode ser usado contra você. E 1, 10, 15 foi registrado. Algum problema? Meu pai. O que aconteceu? Ele veio aqui hoje pela primeira vez desde que me conheço. Já devia ter voltado há muito tempo. Ele está em algum lugar aqui. Preciso da sua ajuda, Catherine. É claro que eu vou ajudar. Nunca devia ter deixado de viver sozinho. E onde foi? Em relação com a vida anterior dele. Quando ele vivia aqui? O que foi que ele contou a você sobre essa época? Só disse que era uma outra vida, vivida por uma outra pessoa. E que era melhor esquecer as lembranças. Eu só sei que ele era médico. Você sabe o nome todo dele? Eu sempre chamei ele de pai. Eu sempre chamei ele de pai. E que era por... O que ele conhece? Eu sempre 몰� moi. O que você conseguiu對不對? Eu nunca desmas. Eu não sou pergão. Eu nunca desmas. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA O cara não quer dar o nome? Nada. Agora veja o que encontramos nos bolsos dele. Títulos ao portador que perderam o valor há mais de 20, 30 anos. Ganhou-te de entradas para um jogo Dodger-Giants. Brooklyn, Nova York e Ebersfield, 1952. Além da imaginação, hein? Além da imaginação. O que você acha? O que eu acho? O que eu sempre peço. Por que eu? É. Por que matou Alan Taft? Eu não matei Alan Taft. Quando o encontrei, ele já estava morto. Entendo. Então você o conhecia. Eu o conhecia. O que você estava fazendo no escritório dele? Estava procurando alguma coisa. Não estava. O lugar estava todo revirado. Talvez isso ajude você a se lembrar. Tem o endereço de Taft e o encontramos no seu bolso. Os destroços das minhas lembranças. O que quer dizer? Meu Deus. Talvez queira começar a nos dizer o seu nome. É o que me diz. Cara, afinal, quem é você? Queira responder à pergunta. Você pertenceu ou pertence ao Partido Comunista? Não. Em que você trabalha? Sou um médico pesquisador. Estava trabalhando no Instituto de Tantenei até bem pouco tempo. Foi dito a esta comissão que a sua liberação pela segurança foi negada por causa de atividades adversivas. Eu sou um médico. Estava tentando salvar... Por favor, limite suas respostas às perguntas. Por que ninguém quer saber que a Comissão de Energia Atômica errou grosseiramente no cálculo das doses de radiação? Isto não é propaganda de inspiração comunista. É uma realidade médica resultante de importantes pesquisas deste campo. Em Nevada, eles estão explodindo artefatos nucleares diante de nossas tropas. Eu gostaria... O senhor deverá limitar seu testemunho aos assuntos pertinentes a esta comissão. E fazer discursos não faz parte dele. É perda de tempo, Reni. Estou lhe dizendo. Eu encontrei alguma coisa. Em junho de 1951, o Instituto de Pesquisa Shittenden recebeu a incumbência do Departamento de Defesa de estudar os efeitos da queda de radiação. Tem mais alguma coisa em novembro daquele ano. Está aqui, ó. Um dos médicos pesquisadores alegava que o Instituto Shittenden estava deturpando os resultados dos estudos. Meu Deus, é ele. Tem uma foto. Ele foi obrigado a pedir demissão quando pediu a supressão das armas nucleares e a paralisação das pesquisas. Seu nome é Jacob Wilson. Jacob. Tem mais. Me dê um segundo. Ele entrou na lista negra... da Comissão de Atividades Ante-americanas. Já li sobre aquela época. Achei isso no armário dele. Atrás de uma foto. Uma foto de casamento. E você não abriu? Não consegui. Vicente. Para termos qualquer esperança de encontrá-lo, precisamos descobrir tudo o que pudermos sobre a vida dele. Eu sei. Querido Jacob, estou lhe escrevendo de Paris, para onde fui mandada por meu pai. A primavera aqui começou cedo, a época dos amantes. É como se a natureza zombasse da minha tristeza. Mas estou começando a entender que esta perda é necessária. Eu não sei de nenhuma maneira suave de lhe dizer que meu pai anulou o nosso casamento. E estaria mentindo para você se dissesse que eu o combati. Não posso nem culpá-lo. Me perdoe, Jacob. Porque sei que é inocente. E ainda assim, não tenho a força necessária para ficar ao seu lado. Mas você é forte. E vai superar. Disso eu tenho certeza. Por favor, não me odeie. Nos conhecemos por tão pouco tempo. Tudo o que posso dizer me parece inútil. Apesar disso, eu me agarro aos destroços das minhas lembranças. Antes que eles afundem para sempre. Adeus, Jacob. Eu sempre o amarei. Margaret. O pai de Margaret. O clássico vigarista, eu sei. Sabe que ele financiou ambos os lados na guerra hispano-americana? Atravessou a depressão sem ser atingida. Isso é história antiga, não é? Possivelmente. Possivelmente. Eu lamento que Margaret não pudesse vê-la. Quem sabe amanhã? Amanhã está ótimo. Só me avise a hora. Ah, eu queria poder, mas as condições dela não me permitem ser tão preciso. Mas... Por que não me deixe ajudar você? Seja o que for, eu posso ajudar. Desculpe, assunto particular. Disse que era do gabinete do promotor, não é? Isso. Mas o assunto é particular. O telefone do meu trabalho está aqui neste cartão. Amanhã, quando a senhora Chase puder me atender, o senhor, por favor, me avise. Claro que sim. Obrigada. É... A senhora Chandler... é sempre tão misteriosa assim. Eu acho que são ossos do ofício. Obrigada pelo café. A senhora Chase acordou. Ela chamou pelo senhor. Eu só vou vê-la. Ah, Conor. A mulher que acabou de sair. Como? Tente satisfazer a minha curiosidade. Descubra o que ela quer. Grande garota. Marguerite. Estou me sentindo como se tivesse dormido durante meio século. Um passeio no parque me faria bem. Ver um pouco de verde novamente e respirar ar puro. Você precisa de chance. Que horas são, amor? Estão na hora do seu remédio. Droga. Eu detesto isso. Você deveria ser grata a isso. Eu detesto analgésicos. Um pouco de dor conforta a alma. Tom. Eu tenho uma reunião com a comissão de planejamento que já começou. Por favor, Marguerite. Eu não quero. Não, Marguerite. Tome o seu remédio. São mortes do médico. Assim é que se faz. Por que será que Alan não telefonou? Você sabe como ele é. Por isso mesmo. Eu conheço o Alan. Não há a menor dúvida de que ele tem barato. Tá. Obrigada. Dor de cabeça às nove da manhã? Não é bom sinal, não. Se continuar a comer esse troço, eu vou acabar com dor de estômago. O que é isso? Chocolate crocante com o que? É essa hora do dia. Quer um pouco? Não, obrigada. Em que está trabalhando? Nem nada. Nada? Que bom. Porque está 15 minutos atrasada para o depoimento de Bartoni. Ai, meu Deus. Até logo, Joe. Tenha um bom dia. Senhor Bartoni, vim comigo. O senhor vai nos conviver. Não é só o senhor. É o senhor. E o senhor vai nos conviver. Ou é o senhor. Não é só o senhor. Eu vou te ver. E o senhor vai nos conviver. E o senhor vai nos conviver. É o senhor de novo. O que vai depor para mim agora? Quer nos deixar sozinhos, por favor? Tudo bem com você? Quer que eu providencie alguma coisa? Não. Por favor, fique fora disso. É preciso. Se atrair a atenção sobre mim, poderia ameaçar... Está sendo acusado de assassinato. Precisa me contar tudo o que aconteceu. Você tem que entender que pode confiar em mim. Não é isso. Posso ser uma estranha no seu mundo. Mas conheço bem as deslealdades do seu sistema judiciário. Eu sou a única que pode ajudar você. Se quer mesmo me ajudar, por favor, vá embora. Eu não posso fazer isso. Diego. Eu sei quem você foi. O que você passou. E o Vincent? Ele sabe. Eu nunca quis esconder isso dele. Queria apenas... Esquecer. Ele compreende isso? Compreende. Você não tem que se envergonhar de nada. Não estou envergonhada. Foi a Margaret que mandou chamar você. Margaret? Você a viu? Eu tentei. Mas está muito doente para receber visitas. Ela está no hospital? Não. Ela está em casa. Ela... me mandou um recado. Os destroços das minhas lembranças. O recado dela para você... significa que ela tem problemas? Eu não sei. Entendi que ela... queria me ver novamente. E quem era Alan Tartt? Um amigo. Ele me defendeu durante a caça às bruxas. Arriscou a própria reputação. Você também era advogado de Margaret? Era advogado da família. Você conhece um homem chamado Herbert Dutton? Por quê? Não sei. O que mais você pode me dizer sobre Margaret? Qualquer coisa que me ajude a juntar o quebra-cabeças. Eu não sei. Ela era tão boa sala conhecida. E tão bonita. E a pessoa? Eu não sei. Eu nunca vou fazer uma coisa. Eu nunca vou passar por aqui. Eu nunca quero ver. E eu nunca vou passar. Eu nunca vou passar para quebra-cabeças. Eu encontrei ele, Justin. Ele está ótimo. Se Dante é um jogador, ele está jogando dentro das regras. Desde quando você pesquisou? Desde o início. Menino pobre do Queens, quatro anos no Camboja, com os corpos da paz e o seu último projeto. O que é? Um abrigo de dez milhões de dólares para os desabrigados. Como é que consegue tanto dinheiro? Tem a sua própria fundação, campanhas financeiras particulares, donativos, privilégios. E nenhum caso de apropriação débita ou queixas apresentadas? Nada. É, impressionante. Você não está impressionada, não. Sei lá, eu não esperava que ele saísse assim tão glorificado. Eu estou dizendo, é do tipo o prêmio Nobel. Não, eu não sei. Vamos lá. 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 Vamos lá.